Porque quanto mais eu jogo, não faz diferença se eu vou ficar melhor dentro do jogo. E sim, não influencia. Quanto mais eu jogo, não vai aumentar mais minha skill. Só vai aumentar mais horas que eu tenho gasto no jogo. Quanto mais você se dedicar ao jogo, menos ele vai te dar em troca. É aquele diminishing return que o Manduk falou. Ele muito mais vai te dar retorno quando você não sabe jogar o jogo ainda. Quando você joga muitas horas, você vai aprender muito do jogo. Mas enquanto o Firebat, se ele jogar 12 horas, ele vai aprender 0,000%. Vai existir um aprendizado a mais, mas é tão reduzido que ele passa a ser relevante. Então, respondendo a pergunta do Barba, mesmo que ele tivesse um espaço muito grande de tempo para poder treinar, como é um jogo mental e não mecânico, onde você tem que praticar exaustivamente a mecânica... Ele praticar 12 horas não faz diferença se eu controlo. Bom, vocês estão vendo na tela aí a partida do... Aley Crash. Aley Crash, que é o brasileiro, contra o... Keaton Rufus. Keaton Rufus. E vocês vão reparar que as cartas estão em espanhol, só para explicar mais uma vez para você que acabou de ligar a stream. A partida do Léo Mané, ele terminou um pouquinho rápido, não é assim, sem um pouco de pena do adversário. E nós vamos aproveitar para poder comentar um pouquinho sobre a gente que está acontecendo. E você tentando liberar o Elige. Eu fiz uma entrevista um bom dia, eu tentava descansar. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. E... Boa sorte. Muito boa sorte durante as próximas etapas que você irá enfrentar, meu querido. Beleza. Obrigado. Valeu aí, gente. Valeu. Valeu. Então, Madu, que está pronto aí para uma... Puena de um talda, puena de um talda. Rapaz, olha, eu queria muito ter o áudio. Ia ser um tanto quanto divertido. É fácil no Hearthstone trocar a língua, né? E aí, de vez em quando, eu fico brincando com línguas diferentes. Então, tipo, em italiano é muito divertido jogar. E você acaba aprendendo algumas palavras novas. E essa é uma ótima dica para quem quer aprender uma nova língua. É sério. Todo mundo que começou jogando videogame quando era criança e era tudo em inglês, você aprendia a falar inglês. Eu tenho inúmeros amigos que aprenderam inglês jogando videogame. Sim, quantos? Nunca teve... Foi muito recentemente que nós começamos a ter jogos traduzidos e dublados. Então, meu amigo, jogar os RPGs antigamente era com o dicionáriozinho na mão. Todo mundo da minha geração, cara, amigos meus, aprenderam inglês jogando videogame. E essa é uma ótima chance para você que também... A dublagem, eu tenho que dizer que a tradução, a dublagem, a localização do jogo está impecante. Está muito boa mesmo. Parabéns para toda a equipe. Mas, assim, se você quiser aprender uma língua nova, por que não aprender jogando um jogo, né, Mardu? Não, claro. É juntar muito útil ao agradável. É muita coisa. E olha, olhando... Comentando um pouquinho aqui sobre... Está um pouco morto o... Está naquela situação em que, tipo, os dois podem morrer a qualquer momento? Não, mas é porque já tem letal. Ah, não, porque não tem, é verdade, não. Porque tem uma armadilha. Então, acho que se for explosiva, ele tem quatro, mais quatro, mais três. Tem onze ali. Não, não, aquela ali... É que ele morre, o maluco. O 3-2 ganhou um poder, um poder de marcador ali. Ele deu o tap para... Nossa. Será que ele não está vendo? Ou será que... Não, não é isso. É porque não tinha play para poder interar o dano. Como assim, Mardu? Ah, ele pode fazer... O 3-2 sobrevive com o mais quatro, mais quatro. Não, não, não. Sim. Ah, é verdade. Tá certo, ele não viu. Tá certo, ele não viu. Mais quatro dá onze. Nossa, meu Deus, ele não viu o dano letal. E é um jogador... Vamos ver. Opa, opa! Ah, ele... Não, não, ele... Poder sobrecogedor. Pronto, foi. Ou ele só deu um tap para dar um B. Também não sabemos que armadilha que é, cara. Vamos ver. Não, era... Ou será que tem duas armadilhas ali? Não, não, não. Só tinha uma. Inclusive, ele poderia realmente ter batido com o... GG, então, para o Alecraste, liberando a segunda classe, que é o... Bruxo, então agora ele só tem o Ladino para jogar contra o Keaton Rufus, que ainda falta ganhar com o Hunter.